Caiu uma figura aqui pra fazer um review e é o Superman do The Dark Knight Returns da Mafex. É galera, eu caí no mundo da Mafex, não deu pra resistir. Aquela caixa maneirinha pra gente guardar, pena que o correio não decepcionou e amassou ela um pouquinho, né? Mas enfim, tá ela aí. Resolvi me filmar abrindo a caixa porque o primeiro Mafex a gente nunca esquece. Olha só a coisa linda, sente só essa caixa se abrindo. Olha o aroma, o cheirinho da figura. Hummm, cheiro de boneco de rico. A figura vem recheada de essas, principalmente pares de mãos que facilitam demais as poses pras figuras. Todas as mãos vêm aqui nesse suporte de plástico que é bem legal pra gente guardar ele depois, tá galera? Então tem essa mãozinha aqui um pouco meio aberta. A gente tem aqui também agora essa outra um pouco mais aberta ainda. Essa bem espalmada de voo, legal. E essa aqui que é o soquinho básico fora que tá com ele. Vem também com essa flechinha que é a flecha que eu quero ver atira nele, é uma flecha de Kriptonita. E ela também encaixa na mãozinha fechadinha ali, tá? Que é feita pra isso, com um buraquinho pra flecha. Essa flecha lá representa uma parte muito legal na história do Dark Knight. Então ele vem também com a head que o Superman, né? A flecha explode no rosto dele. Pegando aqui a figura, ele vem bem embalado, vem com os plásticozinhos esses aí pra segurar ele bem tranquilo. É só tirar ele, né? Tirar esses plásticos que vêm nele aqui pra poder soltar um pouco mais aí as articulações na figura. A capa aqui tranquilinha, aqui ó, head tudo certinho também. Esse é o certificado de originalidade da figura. Ele vem também com esses estandezinhos aqui pra gente colocar em uma pose legal. É uma figura de qualidade impressionante, tá gente? Realmente é bem superior aos Marvelãs que eu costumo comprar. Então aqui ó, na questão de pose e tudo mais, o pessoal costuma falar que as articulações são muito fraquinhas e quebram face. Não foi o que eu achei, eu achei elas bem firmes e até parecem ser bem resistentes. Tá? Então dá pra colocar uma pose bem legal, você vai colocando ele aqui, ajeitando e parece que ele já vai desalto colocando na pose. Fica muito tranquilo posar a figura, parece que ele é todo azeitado por dentro. E olha só, fica uma pose maneiríssima, adoro essas poses de voo no Superman. E essa figura permite fazer esse tipo de pose de uma forma muito legal, muito satisfatória. A capa em tecido com arame por dentro é uma atrativa parte que permite também dar aquela dinâmica na foto, né? A capa voando, então permite assim que a gente tenha uma opção melhor ainda pra posar esse nosso Superman aqui, que é uma figura muito legal. Então você vai apertando, vai enrolando, vai colocando aqui, ela vai encaixando praticamente do jeito que você quer e ela é muito firme, tá galera? Então, muito legal mesmo essa capa. Só tem aqui um detalhezinho que ficou parece um acabamento mal feito aqui, que eu não curti muito, tá? Mas tem que ter um olhar bem atento pra prestar atenção nele. A figura é muito bem esculpida e é muito fiel aos quadrinhos. Vale a pena ter ele na sua coleção se você curte. Fazendo um comparativo, eu só tenho aqui outro Superman, que é esse da DC Icons da escala 5.75. Então ele é um pouco menor. Eu já achava essa figura bem legalzinha. Mas depois que chegou esse Superman Mafex aqui, né? Não tem comparação. Tá aí ele um lado do outro, vocês verem tamanho, questão de tamanho. E é uma figura também muito superior ao Mafex. Então entra aí, né galera, em algumas poses legais pra gente curtir, tentar colocar ali e fazer as suas poses, suas fotos, seus vídeos. Espero que vocês tenham curtido mais review aqui no Brinquedos na Real. Não esquece de se inscrever aí, dar o joinha, colocar nos comentários o que você achou. E te aguardo aqui pro próximo vídeo, beleza? Abração galera, valeu, tchau, tchau.